Música Terça-feira, 6 de abril de 2021, está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Giliane Alves e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mudanças no decreto, comércio reabre de forma gradual em Uberlândia. Vacinação, 90% das doses enviadas para o município já foram aplicadas. Apoio ao próximo, prefeitura abre cadastro para solicitação de kit alimentação social. E ainda, Uberlândia ganha 15 novos pontos para entrega de materiais recicláveis. Vem com a gente, essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar, pra você! Após criteriosa análise de dados da saúde nas últimas semanas e buscando o equilíbrio entre a saúde e a economia, o núcleo estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 deliberou pela reabertura gradual de algumas atividades econômicas em Uberlândia. As novas medidas já estão valendo a partir de hoje e foram publicadas ontem em edição extra do Diário Oficial do Município. Então, a atual situação do município ficou da seguinte forma. Supermercados, açougues, padarias ou qualquer comércio de gênero alimentício podem ficar abertos de segunda a sábado até às 6 horas da tarde e no domingo até às 2 horas da tarde. Na modalidade delivery, pode todos os dias até às 9 horas da noite. Quanto às bebidas alcoólicas, elas podem ser comercializadas somente de segunda a sexta-feira até às 6 horas da tarde. Restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e lanchonetes podem ficar abertos de segunda a sexta-feira até às 6 horas da tarde e nos finais de semana pode ter a retirada no balcão, que deve ser de 11 horas da manhã até às 2 e meia da tarde. Já no delivery, está liberado até às 9 horas da noite. As atividades econômicas localizadas tanto no centro quanto nos bairros podem funcionar de segunda a sexta-feira das 9 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Já nos finais de semana, apenas de modalidade delivery até às 9 horas da noite. Quanto aos shoppings, eles podem abrir durante a semana das 10 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Final de semana, não está permitido abrir. Mas se for na modalidade de delivery, pode ser todos os dias até às 9 horas da noite. Salões de beleza, barbearias e clínicas de estética podem abrir de segunda a sábado das 10 horas da manhã até às 6 horas da tarde apenas com horários agendados. Quanto às academias, elas podem abrir de segunda a sábado em dois períodos. Das 6 horas da manhã até às 10 horas da manhã e depois 3 horas da tarde até às 7 horas da noite. Vale lembrar que também é preciso agendar o horário. Os parques também podem abrir de segunda a sábado das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, mas somente para práticas de esportes individuais. As atividades religiosas estão liberadas, porém, com apenas 30% da ocupação máxima. E reforçamos que o toque de recolher continua valendo das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã. Todas essas informações você pode conferir com detalhes no portal da Prefeitura www.berlandia.mg.gov.br e também pelas redes sociais oficiais da Prefeitura. Vacinação, 90% das doses enviadas para o município já foram aplicadas. A Prefeitura de Uberlândia, por meio do Programa Municipal de Imunização, finalizou ontem a vacinação dos idosos com 77 anos. Com isso, o município já aplicou as 24 mil doses recebidas na última semana e aguarda o envio de uma nova remessa para estabelecer o próximo cronograma. Até o momento, Uberlândia já imunizou mais de 87 mil pessoas, o que representa 90% das doses que foram enviadas ao município. As informações sobre o andamento da vacinação estão disponíveis no Vacinômetro, que é aquela ferramenta criada pela Prefeitura de Uberlândia, onde qualquer pessoa pode acompanhar a quantidade de doses que a cidade recebeu, aplicou e também a porcentagem de vacinação, entre outras informações. Vale lembrar que mesmo após ser vacinado, é importante continuar com as medidas preventivas contra o vírus, como explica o assessor da Rede Municipal de Urgência e Emergência, Cláuber Lourenço. O vacinado, ele tem que entender que ele está protegido. Mas, por exemplo, se eu estou com a roupa, com aquilo que eu estou vestido, e eu tenho contato com o vírus, aquilo pode passar para outra pessoa. Então, a pessoa está protegida, mas ele contamina outras pessoas. Então, quem está vacinado tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, e aquele que não está vacinado, não frequente aglomerações, não vá na festa do amigo, essa festa pode ter pessoas contaminadas e depois você falecer. Essa doença não escolhe classe social, não escolhe cor e agora não escolhe idade. Se vocês analisarem a nossa mortalidade nesse último final de semana, vocês vão ver que ela predominou em pessoas mais jovens, principalmente pessoas entre 30 e 50 anos, uma situação que não acontecia tanto no ano passado e que hoje acontece. Por isso, faça a sua parte e se cuide. E se você quiser tirar alguma dúvida sobre a vacinação, anote aí os números que você pode ligar. 0800 940 1480 são para ligações de telefone fixo. Já o 3256 3800 são para ligação de celular. Com o objetivo de conter o impacto econômico da pandemia nas vidas da população em situação vulnerável, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação lançou um portal para cadastro de famílias interessadas em receber um kit alimentação social. Para solicitar, é preciso preencher um formulário no portal da Prefeitura, no www.berlandia.mg.gov.br barra kit alimentação. Posteriormente, as assistentes sociais vão analisar os dados informados, inclusive com visitas nas casas para conferência da situação de vulnerabilidade. Se a família já está cadastrada através do Serviço de Informação Municipal, que é o SIM, ou no fale com o governo, é preciso refazer o cadastro. Então, vou repetir aí o endereço eletrônico. www.berlandia.mg.gov.br barra kit alimentação. Empresas ou pessoas físicas que quiserem fazer parte dessa rede de apoio e contribuir doando cestas básicas, podem enviar o e-mail para Atenção, smdsth.uberlandia.mg.gov.br A Secretaria vai ficar responsável por adotar todas as medidas necessárias para recolher e distribuir os alimentos dentro do programa de kit alimentação social para as pessoas e as famílias que mais necessitem na cidade. O Berlândia ganha 15 pontos para entrega de materiais recicláveis. Com a iniciativa, os ecopontos e o Parque do Sabiá vão ter locais específicos para o recolhimento de material reciclável. A ação está sendo realizada em parceria com a aba Gestão de Águas e beneficia diretamente 50 associados. As associações de recicladores estão executando os portões de acesso aos pontos de entregas voluntária e vão instalar nas próximas semanas. Em breve, ações de conscientização vão ser realizadas com os moradores próximos das regiões escolhidas. O objetivo é facilitar e aumentar os pontos de recolhimento de matéria reciclável e permitir que a população faça o descarte em locais mais convenientes. Você pode conferir os novos locais de instalação no portal da Prefeitura. Inscrições para mais de 900 vagas em cursos gratuitos seguem abertas. Assistente de pessoal, administrativo, recursos humanos, financeiro, vendedor, consultoria de imagem, cuidador de idoso, vitrinista, operador de computador e e-commerce, que são aquelas vendas pelo comércio eletrônico, são os cursos profissionalizantes gratuitos que estão com vagas abertas no Senac de Uberlândia. Se você se interessou, então anote aí o que vai precisar. Os documentos são o RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento e os comprovantes de escolaridade e do seu endereço atualizado. As inscrições devem ser feitas no site www.mg.senac.br. As aulas estão previstas para começar agora, no início, no mês de abril. Se ainda ficou com alguma dúvida, pode ligar lá no Senac de Uberlândia, no 0800 724 4440 ou pelo WhatsApp 3304 1400, tem mais um número, 99957 9946. Solidariedade, Uberlândia recebe doações para ajudar no combate à pandemia. A empresa Sousa Cruz entregou ontem para a Prefeitura de Uberlândia 20 monitores multiparâmetros restantes da doação realizada em março. Ao todo, os 40 equipamentos vão ajudar a rede municipal no enfrentamento ao coronavírus. Além disso, as empresas Realiza Construtora e Check-up doaram juntas 300 cestas básicas que vão ser destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. cadastradas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. As empresas ou cidadãos interessados em também contribuir podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação pelos números 3230 2440 ou 3230 2714. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, servir, cuidar e inovar. Nós voltamos amanhã com muito mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.